Estranho que essa tela aqui não aparece pra vocês, mas com apenas 5, 10, 15 sumos, peguei aí o Dian na minha conta. Então nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês 6 motivos pra vocês investirem aí no nosso Dian. Não que vocês precisassem de 6 motivos, né? Mas essa série de vídeos é pra compartilhar com vocês o que eu achei da minha experiência ao jogar com cada personagem, tá? Então aqui já tem mais ou menos 80% dos personagens já postados em vídeo, então dá uma colada no link na descrição pra verificar todos os outros vídeos que eu já tenho aqui no canal. Pra vocês darem uma avaliada e aquele bate-papo de jogador pra jogador na experiência aí com o personagem. Mas o Dian, ele é o primeiro personagem limitado e como todo jogo Gatcha, os limitados tem que ser acima da média. Mas quais foram as 6 características que mais me chamaram a atenção aí no Dian? Então vamos conversar nesse vídeo sobre isso, beleza? Então vamos lá, eu gosto sempre de começar aqui apresentando um pouquinho dos combos, né? Nem todos os jogadores tiveram a oportunidade de jogar com ele. Não sei se esse vídeo vocês podem estar vendo depois que o banner dele já saiu também. E é isso, eu passei mais ou menos uns 4 dias, né? Esperando aí os sumos limitados chegarem pra eu. Nos 20 gratuitos que a gente teve aí, né? No lançamento, foi quando eu peguei ele. É literalmente isso. Dei numa conta, os 20 sumos, não veio nada. Vou deixar pra ele ir na outra. Na minha conta América já veio ele aqui também. Então falando aqui um pouquinho dos seus combos. Então o combo dele não é nada demais, não é um combo lento, né? Uma coisa que eu reclamei aí no vídeo do Kau-Charu, né? Que se eu não me engano é o vídeo anterior. Me incomodou bastante. O combo dele é até ok, né? Nada também rápido demais. Igual uma Dungeon também, que tem uns combos bem rápidos. A habilidade é dele, é bem legal. Ele acelera bastante a liberação da sua ressonância, a ressonância normal dele. E dá um ataque. Lembrando que se você tiver ali a barrinha verde a partir da metade, ele já causa dano extra também com a sua ressonância. Tá ok? Isso aí é muito bom. E caso a barrinha verde esteja acima da metade também ao liberar a sua ressonância, né? Que é o seu supremo, ele também vai causar dano extra. Então fica ligado pra você não consumir também todas as suas ressonâncias antes de você liberar a ressonância dele. Porque ele vai aumentar o dano em 20%. Tanto a ressonância normal, quando ativar o supremo dele, né? Que é a liberação de ressonância, que vai ficar lá por mais uns 10 segundos, mais ou menos. Com dano aumentado em 20%. Tá ok? Obviamente, ah, eu acabei de trocar. Tô com a liberação da ressonância disponível lá e a barrinha tá zerada. Aí fica talvez elas por elas, né? Você já agiliza ali e perde os 20% do dano. Mas o ideal é que você tente montar uma estratégia que fica com mais da metade da barrinha na hora de liberar a ressonância. Então vamos dar o próximo ataque aqui. Vamos lá. É saltar. É. Aqui é mostrando porque ele pode dar esse ataque no alto também, tá? Então ele tem esse combo aéreo. Eu raramente uso, né? Pra falar a verdade, esse combo aqui. Esse aqui é legal porque ele faz esse combo aéreo. Então você começa com o combo e depois vai no outro, saca? Então você pode fazer assim, ó. Tá, então você emenda o combo de baixo e aí você vai pro de cima. Então tem esse lance de você fazer os combos. Beleza. Então vamos fazer o outro ataque dele aqui. Mantém. E aí ele faz o ataque aéreo. Né? Que é esse combo que eu mostrei pra vocês. Mas você pode deixar no meio desse combo aqui e ativar, né? O ataque pressionado ou o ataque carregado. Então vamos lá. Soltar, ataque básico e ataque básico. Porque ele tem dois ataques. Que já emenda no outro combo que ele levanta o inimigo pro ar também. E tô fazendo a sua ult. Ele dá um tanto de ataque básico, né? E esse ataque é muito bom porque ele sai puxando os inimigos tudo. É muito show. Esse aqui é sem dúvida extraordinário. E aqui ele tá falando que quando tem mais de 30 obstinação, que a barrinha verde soma até 60, né? 30 é a metade. A ressonância vai infligir dano extra também. Que aí ele tem uma animação diferente. Que ele já começa atacando, tá vendo? Ele já lança a lança no inimigo. Então seria isso. Dá pra você usar o E aqui também, tá? Se você quiser. Mas aqui ficou indisponível pra mim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo. Só completar aqui essa parte. Beleza. Completado aqui, ó. O que que acontece? Então vou ativar aqui a minha liberação de ressonância. Não. Eu vou ativar aqui, ó. O meu E. Olha o tanto que de liberação de ressonância aumenta. Tá vendo, ó. Eu vou lá. Vou usar de novo. Olha o canto. Então é legal você usar até mais ou menos uns 70, 80%. Aí você para de utilizar e começa a estacar normalmente. Beleza. Não estaca. Estaca menos quando você não está com a metade, né? Porque ele dá muito mais X. Poder estar com a metade também. Então beleza. Vamos continuar aqui. Só pra encher aqui a liberação da ressonância. Então um dos grandes destaques dele. Inclusive já vou colocar aqui como motivo número 1, né? Que me chama bastante a atenção dele. É você usar aqui o seu Supremo, né? E olha só. Ele puxa todo mundo. E se for inimigos pequenos, né? Que são empurráveis. Você pode ir bem devagar. Ele vai bem devagar. Mas pelo menos você pode ir ali no... No próximo inimigo. Ou às vezes o próprio inimigo vem até você também. E ele já entra na onda do dragão e fica lá todo perdidinho. Isso aqui é muito show. Mostrar aqui pra vocês, ó. Eu não estou com a barrinha na metade. Então na hora que eu utilizar aqui o meu Supremo, ele não dá aquela animação dele. Parece que ele tá pulando, saca? E dando uma lança no chão. Então isso aí é uma forma de vocês otimizarem o dano. Dá pra você dar o E aqui, ó. Tá vendo? Na hora que você ataca. O problema é que o E aqui, ele não chama os dragões, né? Então seria mais... Não sei se seria mais interessante você usar o E ou não. Mas aí fica a seu cargo, né? De quebrar aí o ritmo. Talvez contra um inimigo de alvo único, né? Você pode utilizar o E. Mas quando tem vários inimigos, você vai usar o ataque básico pra sempre, né? Porque ele vai ficar rodopiando aí com seus dragões. Ah, pensei que não ia aparecer não. O jogo bugado é isso que dá, né? Mas enfim, vamos para o motivo número 2. Sabe quando os inimigos são suscetíveis a pélix? Então, ele é um dos personagens que sabe quando você fica socando o botão do ataque básico e vai tomando muito dano. Ele é o que mais anula ataques dos inimigos quando ele... Pelo que eu percebi, ao utilizar o ataque básico. Isso aí é muito bom. Tá vendo? Isso tanto na sua forma aprimorada e tal, quanto na sua... Que é a sua forma de especial, né? Quanto na sua forma assim, bem de boas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Novamente, vamos ver se vai dar certo no... Quando deslegar aqui, né? Que tá difícil. Quando ele... Usar o seu... Supremo. É que eu sismo de usar esquivas, porque tem uns personagens que eu uso que é tenso. Ó, encheu a minha barrinha todinha. Já dou o ataque de lança. Só fico dando o ataque aqui, ó. Aí o macaco não quer dar... Ataque de pele, né? Aí, viu? Acertei. Então, eu achei ele muito... Ele acerta muitas vezes. Mas, acerta do que erra. Eu diria pra você, pelo menos. Comparado a outros personagens, ele tá... Bem acima da média... Nesse quesito também, viu? Eu curti demais... Ele nessa parte. Vamos lá, mais uma tentativa aqui. Acertou de novo. Tinha acabado o... O Supremo, se eu não me engano, ali, hein? Terceira dica que eu deixo aqui pra vocês é no desafio da torre, né? Em andares mais baixos, que tem aquele lance, né? De você recuperar a energia e tal. Então, você tem que utilizar menos vezes alguns personagens. Então, o Dian, como ele é um personagem bem acima da média, você pode deixar ele pra solar os andares mais baixos e depois apenas reutilizar ele nos andares mais altos. Isso é muito bom, porque... Ao invés de você usar três personagens, você utiliza apenas o Dian também. Então, nesses desafios, por esse ataque aí em vários alvos, dependendo do desafio, dá pra usar ele solo. Eu ainda não comecei a investir nesses desafios, né? Porque até mesmo eu ainda não comecei a investir em Ecos na minha conta, mas pesquisando mais sobre o personagem e sobre esses desafios, eu vi que eles gostam bastante de utilizar o Dian como um dos principais personagens pra fazer o primeiro ou o segundo andar somente com ele. Isso já é level 60, só pra vocês terem uma noção. Então, é uma ótima opção pra você investir no Dian, é isso. E lembrar disso, se você não está utilizando o Dian, ah, meu Dian já tá level 60, 70, 80, será que qual que é o top level aqui? Cara, utiliza ele pra economizar energia e depois você usa um DPS ser o segundo melhor, o terceiro melhor nos andares posteriores e no último dos andares você volta a utilizar ele também. Então, já fica aí uma calma pra vocês. E no paro motivo número 4, vamos falar um pouquinho de sinergias, quem são os melhores personagens para combar aí com o nosso amigo Dian. Se você tem algum desses personagens que interessa pela gameplay deles, é interessante. Então, o primeiro aqui é a Yang Yang, porque ela regenera energia pra utilizar mais ainda o supremo dele. Então, isso aí é muito bom. Temos o alto, que ao sair o bufa, o Dian na hora que ele entra, ele entra em campo com dano de vento. Então, todo o dano que ele aplicar vai ter o aumento de dano aqui da sua skill de saída. Ele vai aumentar 23% de dano aero. E também temos o favoritinho da galera, que é o Mortefe, né? Que ele também, ele aumenta o dano de ataque descarregado, porém, é 38%. É maior do que o dano aero lá do nosso amigo alto, beleza? E todo ataque que o nosso amigo Dian realiza com a sua liberação de ressonância é considerado ataque carregado. Então, vai ter esse bônus de dano também do nosso Mortefe. O outro combo que o Mortefe oferece é que caso você utilize o Supremo do Mortefe e depois troca pro Dian, o Supremo do Mortefe vai causar dano, né? Porque dá pra você trocar aí o dano do Mortefe, né? Que ele invoca lá. Fica ainda em campo. Então, dá o combo do aumento de dano do Dian pelo buff do Mortefe. Fica o dragãozinho lá do Mortefe soltando nas chamas do inimigo e ainda o seu dano, né? Da sua liberação de ressonância do Dian. Então, é um combo muito forte, beleza? Então, essas seriam as melhores sinergias que eu poderia citar aqui pra vocês. Indo agora para o motivo número 5. Já pensou em fazer uma equipe mono-animental? Então, tem como fazer que seria algo parecido com isso. Dian, Yan-Yan e alto, né? Ainda temos mais um personagem de vento aqui que é a Janshin. Mas eu não acho que a Janshin tem muita sinergia além da sobrevivência que ela vai aplicar para a sua equipe. Mas caso você queira fazer alguma equipe mais ofensiva sem ter sobreviventes aí personagens sustentes para dar maior sobrevivência para a sua equipe tem uma sinergia muito legal. Porque o alto trocando aqui tanto pela Yan-Yan pelo Juan vai bufar o dano desses dois enquanto a Yan-Yan também vai liberar mais supremo, né? Tanto para o Juan quanto para o alto nesse quesito. Então, dá para ter uma sinergia bem absurda. É somente o Juan que ele não tem aquele sinergia uau assim porque a skill de saída dele é um pouquinho exótica. Vou mostrar aqui novamente para vocês a skill de saída dele quando você sai o seu próximo personagem vai ter uma aura. E aí você usar o ataque carregado ele vai dar uma lança no inimigo. Olha lá não sei se caiu ali a lança é, a lança não é visivelmente ficou um pouquinho complicado aqui por causa da equipe que eu estou utilizando, né? Mas deixa eu trocar aqui de equipe. Beleza a gente vê aqui a troca, ó quando o Mortep causar dano da habilidade de carregado que é em primeira pessoa vai cair uma lança que ela vai ficar com vermelho lembrando que o Mortep é o verde o Mortep causa dano vermelho de fusão então vai aparecer o dano aero do nosso Jean só ativa esses ataques até duas vezes tem uns 10 segundos mais ou menos para você ativar tá bom lá opa olha lá viu 304 verde 304 verde de novo esse aí então é a assistência que o nosso Jean dá na hora da sua troca você tem que usar uma personagem que usa ataques carregados né e inclusive nem funciona com a Baizy tá já tentei não funcionou com ela não infelizmente então seria isso né ele causa um dano extra aí pra galera então vou usar aqui o supremo dele pra vocês verem como que é a sinergia dele se ele sobreviver aqui ó usei vou trocar vou utilizar aqui o meu supremo e aí o dragãozinho vai causar muito dano vermelho olha lá tá vendo do meu mortef acho que eu não lhe botei nem equipamento nele até agora tá causando só 10 então essa aí é uma sinergia muito boa o dele já acabou né não dura muito tempo mas só pra vocês saberem como que funciona aí o mortef o supremo dele né que é a liberação da sua ressonância então pra fechar o último motivo que eu gostaria de compartilhar com vocês é um combinho né que dá pra você utilizar aqui com o Juan o que acontece além de você poder oferecer alguns efeitos passivos e tal com equipamentos que você coletar aí ou efeitos passivos de armas enfim o que seria aí o ideal você usar alguma outra skill né de algum personagem que eu citei aqui pra vocês como o mortef ou até mesmo o nosso amiguinho alto né o mortef ou alto eles vão causar esse buff tá no seu Juan seria interessante você ativar aqui ó essa tempestade doméstica quando você liberar aqui toda vez que ele entra em campo vai ter mais 12% de dano crítico né durante 8 segundos que é a habilidade dele de íntimo tá ok que ele só causa um dano aero só que aqui ele vai ter um aumento de dano no momento que entrar em campo tá certo e aí você ao invés de utilizar o eco que muitos jogadores gostam de utilizar o eco você já pode ativar aí o seu supremo e aí o supremo vai ter todo esse aumento de dano mas se você quiser utilizar o eco ou se você tiver um eco de invocação né que não é o eco que você transforma vai ser ainda melhor porque o eco de invocação muitas vezes demora aí alguns 2 5 segundos pra fazer toda a sua animação um eco de invocação às vezes é meio segundo então se você tiver um eco de invocação invoca o eco e aí você já ativa o seu supremo e aí vai causar muito mais dano pra você então já fica uma calma aí de um combo pra você otimizar o dano do nosso dian porque a gente sabe que no conteúdo dentro de game quando tem aquele tempinho qualquer dano que a gente deixa passar às vezes é o suficiente pro tempo acabar e a gente não completar o desafio beleza agora gostaria de comentar com vocês o que que eu não curti no dian sempre tem essa parte né nos vídeos o que que eu não curti e eu pra falar a verdade comparado a todos os outros personagens que eu já tive a oportunidade de testar a única personagem que eu não testei pasmem é a Verina as duas contas que eu tenho eu deixei a Verina no banner selecionável e selecionei dois personagens diferentes em cada conta então até hoje eu não joguei com a Verina então a Verina eu sei que era suporte eu pesquisei bastante sobre ela mas em conteúdo de DPS eu já joguei com todos os outros personagens tá certo o que que acontece ele está muito acima da média realmente ele não vi é defeito assim pra falar né porque até mesmo ele é o banner limitado e tal poderia ficar tentando inventar defeitos mas não é tão incomoda tanto igual foi um que eu trouxe pra vocês do Couchard eu trouxe pra vocês todos os personagens né eu sempre trouxe aí algum defeito ele realmente está muito acima da média né comparado a os demais atacantes tem dano em área tem dano no single target ele consegue solar desafios né endgame também então é muitas qualidades e realmente é somente algum outro personagem limitado aí para tirar a moral dele mas a gente sabe que isso não vai acontecer talvez tão cedo né vai chegar aí linha aí não vai competir diretamente com ele talvez vai bufar aí o Couchard mas ainda ele vai ser aquele personagem que possivelmente vai ficar na top tier com a Enin ou talvez até melhor do que a Enin dependendo aí de como é a utilização da Enin que a gente vai ver como que vai ser assim que conferirmos algumas gameplays atualizadas dela beleza então é isso né que eu poderia compartilhar com vocês referente ao D1 é um personagem incrível bem da hora mesmo de jogar deixa o jogo bem mais fácil né obviamente ele perde um pouquinho do valor para unidade de um único alvo né ele mas mesmo assim ele ainda consegue ser um personagem muito da hora porque ele tem aquela barra de Pell e que eu disse para vocês muito fácil de acertar um dos personagens mais fáceis de acertar Pell e ir nos inimigos também então isso aí agrega valor e é a melhor opção de longe para enfrentar várias ondas de inimigos fraquinhos porque ele causa dano em todo mundo e neutraliza todo mundo de uma vez com facilidade absurda muito acima da média mas é isso galera esse aí foi o vídeo hoje se vocês quiserem mais conteúdo de Wiffering Waves dá uma colada aí na descrição para verificar a playlist se quiser participar do grupo do Zap de Wiffering Waves para trocar ideia com tanta gente aleatória link na descrição e também grupo de venda e compra de contas de Wiffering Waves fica à vontade tem os dois grupos aí na descrição beleza vou ficando por aqui não esqueça o seu like a sua inscrição e fui e fui e aí a sua inscrição a sua inscrição Obrigado.